Força e Pudor Liberdade ao povo do Pelô Mãe que é mãe no parto sem te dou E lá vou eu Declarar a nação Pelorim com a Constituição Faz protestos, manifestação E lá vou eu A crise expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia, rolo do Pelourinho E lá vou eu Brasil, liderança Força elite da poluição Em destaque o terror O batom E lá vou eu Brasil, norte, escópia Na Bahia existe É de orapiar pro Nordeste O país vira E lá vou eu Brasil, norte, escópia Nós somos capazes Pelorim com a verdade Belorim com a verdade Belorim com a verdade A verdade nos traz A verdade nos traz Monumento, caboclo da paz E lá vou eu E lá vou eu Desmondo, caboclo da paz Contra o apartheid Lá na África do Sul Vem saudando Vem saudando O Nelson Mandela O Colombo E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu Moçambique Moçambique Da Moçambique Moçambique Moçambique